Olha, picapes eu acho que combinam com um visual, uma linha de aventura do tipo Santo Antônio, estribos, rodas especiais, então se fosse... Foi o design que é espetacular e também o fato de ele ser um carro de um segmento que a Renault não cobria ainda. É bastante difícil resolver cortar um SUV e lograr um espaço de carga. O designer, o designer me atrai bastante. O que mais chamou atenção é o teto dele, é impressionante cara, é impressionante. Gostei da parte dianteira, ele faz uma releitura, um novo visual para o que a gente conhece do Duster e ficou interessante. Tem um detalhe ali atrás que eu colocaria no meu carro. O que eu mais curti no carro foram a pureza de detalhes. O detalhe do laranja no branco, são pequenos detalhes no carro que me chamam a atenção. Isso para mim é inovação. Ah, que nem eu, achei aquela tela multimídia dele uma coisa muito espetacular. A questão também do... as câmeras. Sem ligar ele, mas eu posso dizer que ele é bonito, tem uma cara de ser robusto, ele é bem atraente. Conceito mais moderninho, mas saindo fora dos padrões assim, Renault. Ousado, criativo, o designer bem jovem e o acabamento espetacular, né? Ele tem que ser bonito e tem que ser durável, resistente. Instigante, divertido e forte. Ah, tem mercado porque os brasileiros adoram as picapes, né? Então a Renault já faz carros ótimos e mais uma picape o pessoal vai comprar com certeza. Nossa Senhora Brota Obrigado.